A CIDADE NO BRASIL 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 Que arde! Oi arde-me! Pela amada o meu rico! Manda-me mais! Mais? Traga-me às outras senhora! Ai pá! Pela amada o meu rico! Que trouxe-te aqui Chota! Aqui neste restaurante! É um espetáculo este vídeo! Aqui como se vê! Pela amada o meu rico! A sério! Não gosto nada de vinho na barra! Não Chota! Agora vais dançar um bocadinho! Não quero! Vais dançar um bocadinho aqui para mim! Que eu já te ensinei! Vais ver! Vou pôr a música do teu sobrinho Pascoal! E vais dançar! Põe lá do Pascoal! Vou pôr aqui uma igual! Vou pôr aqui uma igual! Minha uma guarda do Pascoal! Pode dançar! Venha um carro assim! Venha cá! Ai que ver como é que é que é que é o Pascoal! Quero-lhes ver a nossa cara! Olha por onde está de novo! He he he! Vem lá! Vem lá! Ai que ver como é que é que eu não era que é que é a batalha! Vem lá! Vem lá! Vem cá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.